Olá! Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos falar sobre o efeito combinado na transferência de calor, a condução e a convecção. Vapor saturado a 0,276 MPa escoa pelo interior de um tubo de aço, um K igual a 42,9 W por metro Kelvin, um raio interno de 2,09 cm e um raio externo de 2,67 cm. Os coeficientes convectivos das superfícies interna e externa do tubo são 5.680 e 22,7 W por metro quadrado Kelvin. O ar na superfície externa encontra-se uma temperatura de 21 graus Celsius. Determinará a perda de calor por metro de tubo sem revestimento e pelo tubo revestido com isolante de 85% de magnésio, onde o K é de 0,0675 W por metro Kelvin, 3,8 cm de espessura em sua superfície externa. Então vamos desenhar aqui o tubo. Esse tubo tem um diâmetro interno de 2,09 e 4,18 cm. Então quer dizer que o raio que ele está falando na parte interna é de 2,09, então vai ser este raio aqui de 2,09 cm. O externo vai ser esse outro aqui que é de 2,67 cm. E aqui nós temos a parte sólida, que seria a parte referente ao aço. Então olhando aqui para essa representação, nós vamos ter o que? Aqui dentro nós temos uma convecção nessa parede, nós temos uma convecção aqui do lado externo. E na região aqui do aço, da parte sólida, nós temos uma condução. Então nós vamos ter que calcular aí coisas diferentes, resistências térmicas diferentes. Então a gente vai trabalhar com a ideia de resistência térmica. Então primeiro, trabalhando ali com a convecção interna, nós vamos ter que a resistência que eu vou chamar aqui de R1 que vai ser igual a 1 sobre o H interno vezes a área interna de contato. Isso aqui vai ser 1 sobre, ele deu lá que é 5.680, a área aí de contato vai ser o perímetro. Então π vezes 0,209 vezes 1 metro, que ele fala por metro de tubo, que vai ser o cálculo da perda. E aí nós vamos encontrar aqui um R1 de 0,00268 Kelvin por Watt. Na parte da convecção externa, que seria do lado de fora aqui do tubo, nós vamos usar a mesma ideia de resistência. Como aqui nós não temos nada associado a forçado, envolvendo fluxo de massa, nada disso, a gente pode trabalhar com a ideia de resistência. Então isso aqui vai ficar 1 sobre o coeficiente de convecção do lado externo vezes a área externa, que é 1 sobre 22.7, que seria o coeficiente de convecção do lado externo. A área agora vai ser de π vezes 0,0267 vezes 1 metro. Isso aí nós vamos ter uma resistência do lado externo, que eu chamei aqui de R2, de 0,525 Kelvin por Watt. Agora tratando da condução. Então na condução, que é o que nós temos aqui de espessura de parede do tubo, nós vamos ter a fórmula para superfície cilíndrica, que é o quê? O LN, no caso aqui é o raio externo sobre o raio interno, então ele vai ficar... Vou usar em centímetro mesmo, porque aqui não tem problema nenhum. Estamos trabalhando com... Poderia usar aqui 0,0267 ou 0,0269, vai dar o mesmo resultado. Dividido por 2π vezes a condutividade desse material, vezes o comprimento. Então, no caso da condução, vai ser o LN do raio externo sobre o raio interno, dividido por 2π vezes a condutividade. A condutividade aqui é de 42,9, que é a condutividade do aço para esse tubo. E nós vamos chegar aqui no valor de R3, que seria essa resistência de condução de 0,00091 Kelvin por Watt. Vou juntar aqui as três existências. Então nós vamos ter três existências em série. E isso aí vai dar uma resistência total de 0,52859 Kelvin por Watt. Lembrando que elas estão em série, porque eu tenho convecção nessa parede, uma condução e outra convecção do lado externo. Agora nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar saber a temperatura que nós temos aqui, com essa pressão de 0,276, nós vamos usar a tabela de vapor saturado para uma pressão de 0,276 MPa. A gente vai encontrar ali uma temperatura de saturação de aproximadamente 131 graus Celsius. Transformando isso daqui para Kelvin, nós vamos ficar com 404 Kelvin. No lado externo, 21 graus. Então a parte interna está a 404. A parte externa é 21 graus Celsius. Passando para Kelvin, nós vamos ter 294 Kelvin. Então nós chegamos aqui na parte da temperatura. Então agora a gente vai aplicar o conceito do fluxo. No caso, seria a perda aqui. Então vai ser a variação de temperatura dividido pela resistência total. No caso aqui, vai ficar 404 menos 294 dividido pela resistência que é de 0,52859. Nós vamos chegar aqui em 208,1 watts. Então resolvido a primeira parte, que seria a perda de calor por metro de tubo sem investimento. Agora nós vamos revestir a parte externa aqui. Vamos colocar um isolante agora aqui. Esse isolante, ele tem ali uma espessura de 3,8 centímetros. Então a gente vai ter que acrescentar aqui 3,8 centímetros. E vamos ter a resistência térmica do isolante, que eu vou chamar aqui de R4. E nós vamos ter a parte da convecção agora do lado de fora, que agora não vai existir mais essa resistência aqui, porque o isolante, ele revestiu a parte externa do tubo. Então, colocando ali, primeiro, fazendo o cálculo para o isolante, nós vamos ter que R4, ele vai ser o LN. Como nós acrescentamos 3,8 centímetros, o raio externo agora vai ser de 10,27. Sobre o raio interno, que vai ser de 2,67. Sobre 2π, vezes a condutividade térmica desse isolante, que é 0,0675, vezes 1 para 1 metro de comprimento. Nós vamos chegar aqui em R4, igual a 3,1764 Watt, ou melhor, Kelvin por Watt. E nós temos agora a superfície externa, que foi acrescida aí do isolante. Então, a superfície externa, que nós vamos chamar aqui de resistência R5, ela vai ser 1 sobre 22,7, que seria o coeficiente de convecção do lado externo, vezes π, vezes o raio, que é de ponto 10,27, vezes 1 metro de comprimento. Nós vamos chegar em R5, igual a 0,1365 Kelvin por Watt. Nossa nova resistência vai ser o quê? R1, continua sendo essa parte do R1, R2 não tem mais, porque ela foi substituída ali pelo isolante, R3, que seria o tubo, R4, que nós temos isolante, mais a externa, que é o R5. Então, o novo Q vai ser um ΔT sobre R1, mais R3, mais R4, mais R5. Lembrando que R2 não entra, porque ele foi substituído ali pelo isolante e passa para o lado de fora agora. Então, aqui eu vou chamar de Q2, que seria com o isolamento. Então, vai ficar o mesmo ΔT, 404 menos 294, dividido pela resistência total. Soma nessa resistência total aí, 3,316. E nós vamos chegar no Q2 de 33,2 watts. Vou fazer uma análise aqui, com relação ao que aconteceu. Então, Q2 dividido por Q1, nós vamos ter 33,2 dividido por 208,1, vai ser de 0,1595. quer dizer que Q2, ele é de aproximadamente 16% de Q1. Quer dizer, houve uma redução aí de aproximadamente 84% no fluxo de calor, quando você acrescenta o isolamento térmico. Então, fica aí esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, faz a inscrição no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.